O mundo está desmoronando De a posse e de a posse a humanidade Está perecendo A cada dia que passa O reino de Deus está tomando forma E o povo de Deus está crescendo A cada dia a raiva de Deus está aumentando Seus castigos estão se tornando mais severos E suas palavras estão ficando mais respetadas Vocês ainda estão esperando Que Deus fale mais suavemente com vocês E que seu tom amenize Mas bem sem bem Para aqueles que Deus ama Seu tom é gentil e sempre consolador Mas para vocês Deus só pode mostrar Severidade e julgamento E por cima disso Ele adiciona Castigo e raiva Sem que ninguém perceba A situação em cada país do mundo Está se tornando cada vez mais densa Desmoronando e caindo no caos e após-tear Todos os líderes de cada país Esperam ganhar poder No final No final Realmente não lhes ocorreu Que o castigo de Deus já está sobre eles Eles procuram tomar O poder de Deus Mas seu sonho é impossível Só Deus merece governar Sobre todas as coisas Tudo depende dele Imediatamente Deus derrubará Qualquer um que o examine Porque este é o ponto a que Venho a sua obra Cada dia vê uma nova revelação Todos os dias a nova luz Tudo está se tornando cada vez mais completo O último dia de Satanás Está cada vez mais próximo E mais evidente O último dia de Satanás O último dia de Satanás